Bom dia! Um tombo pode acontecer com qualquer um, mas mudou a vida da Dona Maria da Glória. Eu fui subir quando desci, fez de eu pisar no pé todo, eu pisei no carcanhar. Com a queda, ela descobriu a osteoporose. Problema super comum para quem já passou dos 80. Acontece com duas de cada três mulheres. A mulher é muito mais acometida na osteoporose do que o homem. A perda óssea também é mais comum nas mulheres, especialmente nas que já entraram na menopausa. A Elisabeth teve que tirar dois dentes que estavam moles. Verifiquei que estava com a mão mesmo, né, balançando o dente, eu falei, nossa, que esquisito. Por que tudo isso acontece? Será que dá para reverter? E quais são os melhores exercícios para prevenir? O senhor se sente idoso? Não. Eu sinto jovem, jovem. Foi dois anos de beigala e agora eu estou voando. Eu faço tudo agora, meu amor. Só não estou beijando na boca ainda. Estou procurando um gato. O senhor se sente idoso? Que beleza! Só está faltando isso. Olha só quem está com a gente hoje aqui no estúdio, médico ortopedista e cirurgião do quadril, doutor Rodrigo Guimarães. E será que quem tem osteoporose pode ter mais chance de ter perda óssea na boca e com isso perder dentes? O professor da Faculdade de Odontologia da USP, que é bucomaxilo, doutor José Benedito Lemos, vai responder. Você tem dúvidas? A gente tem muitas perguntas hoje aqui no Bem-Estar. Escreve a sua pergunta, manda pela hashtag você no Bem-Estar ou liga para a gente, 4002-2884. A gente vai começar o programa com uma aula para lá de animada, em Brasília. E quem vai mostrar para a gente é a Natália Godói. Essa animação toda aí é antes de começar a aula. Vou tecer crianças de novo. É festa para cada um que chega. Até tocar o apito. A turma de 30 idosos inicia então a série de exercícios. A turma de 30 idosos iniciais é muito importante. Os números são de cada 10 idosos acima de 60 anos, 3 sofrem queda dentro de um ano. E quando a gente passa para décadas maiores, acima de 80, 50% desses idosos sofrem queda. A gente sabe que na vida nós vamos encarar vários obstáculos. Obstáculos maiores, menores, não tem para onde fugir. E o objetivo é que nesses três meses eles saiam daqui fazendo todas as atividades. Com autonomia, gastando menos energia, de forma eficaz e claro, sem cair. Eu fui subir uma escada em casa, na laje. A escada virou para trás e eu quebrei todos os dedinhos, todos. Eu passava assim no limpo, caía bruxo no chão. Agora depois daqui eu estou aprendendo a pisar, segurando o corpo, o pé. Nunca mais eu caí desde que eu comecei aqui. E eu vou me segurar. Eram mais limitados, assim, até psicologicamente falando, inseguros, né? E no decorrer da atividade eles foram envolvendo, envolvendo essa questão da autoestima mesmo. É trabalho multidisciplinar, físico, social, psicológico. Vejam só, o Walter depois de vir para o grupo já voltou a subir escada na boa. O senhor se sente idoso? Não, eu sinto jovem, jovem. Sou bom no forró, gosto de dançar, gosto de tudo. O circuito ajuda também quem tem osteoporose. A osteoporose é uma doença crônica, né? E essa doença, ela é silenciosa. Quando ela chega no idoso, ela começa a comprometer a microarquitetura óssea e aquilo vai ficando extremamente frágil. Era uma vez o problema no joelho da dona Nil. Eu vivia praticamente dentro de casa. Para entrar no carro era no choro, para sair. Porque os ossos vão enfraquecendo. Eu vivia deprimida, presa dentro de casa. E aqui foi como se eu abrisse um novo mundo para mim. Como eu só nascesse novamente, entendeu? O exercício, ele ganha um peso a mais. A força é adquirida, o equilíbrio, a marcha. Tudo isso conquistado em equipe. E com incentivo para vencer cada passo adiante. Foi dois anos de bengala e agora eu estou voando, viu? A minha vida antes era dentro de casa e agora eu estou solta na estrada. Foi dar uma dançadinha, foi dar uma dançadinha. Exercícios que trazem essa vantagem é que vão melhorar a qualidade óssea. Quais são eles? Então, exercícios em que você precisa vencer uma resistência. Vamos mostrar no esqueleto como que isso funcionaria. Na verdade, obviamente, a gente teria um músculo aí, né? Com certeza, com certeza. Então, aqui a gente consegue ver o esqueleto. Vamos fazer de conta que essa faixa azul sirva como uma resistência. Um peso, por exemplo, que você vai fazer na sua academia ou mesmo próximo da sua casa, aonde você tiver disponibilidade. Quando a musculatura precisa vencer a carga, vencer a demanda, vencer a tensão, essa musculatura informa o osso que esse osso também tem que ser mais resistente. E por conta disso, o osso diz, eu quero cálcio. E aí o cálcio sai da corrente sanguínea e vai para o osso. Vamos entender isso aqui melhor, então? Porque o que a gente está falando aqui, antigamente, se pensava que era exercício de impacto. Então, não precisa correr, não precisa ter exercício de impacto para ter o benefício. Sem dúvida, Mariana. O mais importante não é o impacto. O mais importante é vencer uma resistência. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, uma bicicleta com carga, com resistência. O que está acontecendo aqui? O que a gente consegue perceber aqui é que essa pessoa, nessa bicicleta, quando ele pedala, ele precisa vencer a resistência, ele precisa vencer a força. Então, mesmo a bicicleta ergométrica que você tenha na sua academia, ou próximo da sua casa, ou num ambiente em que você tenha uma bicicleta que você possa pedalar, fazer uma subida, aumentar a carga da bicicleta, força a musculatura, musculatura mais resistente, mais tensa, informa o osso que ele precisa ser mais forte, e o osso diz para o organismo, me dá cálcio que eu preciso vencer essa demanda. E dentro do osso, olha lá o que acontece. Dentro do nosso corpo, o que faz esse osso ficar mais forte são duas células, né? Para a gente entender, vamos pensar que a gente tem aí dois tipos de trabalhador. Um que deposita, fabrica o osso, deposita o osso, e o outro que reabsorve. Então, o osteoblasto é o que forma o osso. Então, o cálcio sai do sangue, vai para dentro do osso, o osteoblasto transforma esse cálcio em mais osso. E o osteoblasto tem a função inversa, ele absorve o osso que é mais antigo. Essa relação de equilíbrio é que faz com que o osso seja um osso mais resistente, mais forte, mais competente, mais equilibrado. Doutor José, isso tem a ver também com o dente, de alguma maneira? Sim, Mariana. Na realidade, o que nós temos com o dente, são duas situações. Nós temos o osso de suporte, que nós chamamos de osso alveolar, e nós temos a base óssea da mandíbula, ou a base óssea da maxila. Já foi visto que pacientes acometidos de osteoporose podem apresentar reabsorções, não na região dentária, mas na região da sua base. Mas essa formação, por exemplo, de óssea, também é com isso que o dentista trabalha, que o ortodentista trabalha para... Exatamente. ...corrigir, por exemplo, usando o aparelho, é isso? Exatamente. Como o doutor Rodrigo falou, o osso, ele responde a forças de tração e tensão. Então, o ortodontista, quando aplica uma força de tração em um dente, ele é do lado oposto, nós temos a tensão. Então, o osteoclasto reabsorve o osso, manipula o osso ali, e o osteoblasto vai depositar na região da tensão. Agora, e quando acontece uma perda óssea? A gente vai conhecer a história da Elisabeth, que perdeu dois dentes, gente. Verifiquei que estava com a mão mesmo, né, balançando o dente. Eu falei, nossa, que esquisito. A Elisabeth, que garante ser cuidadosa com os dentes, não perdeu tempo e foi logo ao dentista. O que ela achou esquisito tem nome. Perda óssea. O problema foi identificado na radiografia e não teve jeito. Foi preciso extrair os dois dentes. A perda óssea dentária atinge mais mulheres do que homens, em especial acima dos 45 anos. A menopausa é um dos fatores de risco, além de tabagismo, diabetes, uma mordida inadequada, hábitos de ranger os dentes e outras influências hormonais. Algumas pessoas podem ter perda óssea por causa de um problema muito comum, a periodontite, doença que atinge a gengiva, os dentes e os ossos. Começa com uma inflamação na gengiva, progredindo pelo tétaro ou má escovação e pode acabar em perda óssea. A perda óssea, segundo o estudo da Universidade de Campinas, afeta 75% da população brasileira acima dos 55 anos, em diferentes graus. 14% de adultos de todas as idades tem a forma mais severa do problema. Aí não tem jeito, tem que tratar. Tem vários tipos de tratamento, né? Alguns são voltados para a colocação de enxerto no paciente, em que você pode tirar do próprio paciente numa região e colocar em outra. Ou existem hoje os materiais que estimulam essa formação de osso. Então, existem proteínas morfogenéticas, que são proteínas que a gente coloca para estimular as células do próprio sangue a produzir osso. Ou materiais que nós colocamos que vão ser substituídos pelo osso do paciente. A boca é o teu cartão postal, né? Então se fica, né? Qualquer coisa que você faça é o teu rosto, a tua boca, né? Mas no final, deu tudo certo. Agora eu tô feliz, né? Tô sussegada. Que bom que ela conseguiu tratar, né? Agora vamos entender um pouquinho isso, saber se tártaro, por exemplo, pode provocar a perda óssea. Sim, Mariana, pode provocar. O que nós temos... Já estamos com perda óssea. Já estamos com perda óssea. Já está caindo o nosso dente. O que nós temos é a formação da placa bacteriana. A placa bacteriana é o grande vilão da perda óssea alveolar. Então, quando você está com perda óssea causada pela placa, significa que a placa já foi calcificada. Ela já endureceu, ela já se transformou em cálculo. Por uma falta de higiene. Por uma falta de higiene. Porque quando você tem simplesmente a placa, você escovando, você retira. Você passando o fio dental, você retira. Porém, a partir do momento que ela endurece, que ela calcifica, apenas o cirurgião dentista consegue retirar esse elemento que nós chamamos de cálculo ou tártaro. O grande problema é que o acúmulo de cálculo vai fazendo com que uma aderência que nós temos aqui, chamada aderência epitelial, vá migrando cada vez mais para baixo e reabsorvendo o osso. Então, quer dizer que a higiene é fundamental para não ter a perda óssea. Para não ter a perda óssea causada pelo problema da placa bacteriana. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nessa nossa gengiva que a gente colocou. A gente está rodando uma arte aí, falando da função dos dentes, porque se você perde os dentes, você perde também osso da mandíbula. É, a gente precisa entender uma coisa. Imaginando que você vai fazer uma casa, você tem a fundação, que é chamada de baldrame. Imagine que você tem uma... Você tem aqui uma parede. A partir do momento que essa parede não é mais utilizada, ela é quebrada, o baldrame continua. Então, nós temos a base da mandíbula e o que nós chamamos de osso alveolar, que seriam as paredes. A partir do momento que você não tem mais o dente, o osso alveolar perde suporte. Ele perde a razão de existir e ele começa a ser reabsorvido. E vamos vir para cá agora, doutor, para a gente falar dessa melancia em forma de gengiva aqui. Gengiva sabor melancia no bem-estar. O que isso daqui está mostrando? Isso aqui foi uma arte que o pessoal daqui fez, que vai ser genial. Então, é mais ou menos isso que nós temos na boca. Nós temos a coroa dentária, nós temos uma camada gengival, que nós chamamos de periodonto de proteção. E abaixo dela, aqui a casca da melancia, poderia ser o que nós chamamos de osso alveolar ou periodonto de sustentação. A partir do momento que você não consegue retirar o cálculo, que ele se transforma. Então, o cálculo continua aqui, ele vai irritando cada vez mais. Essa aderência vai migrando cada vez mais para baixo. E esse é o grande problema, porque ele muitas vezes não dá nenhuma queixa ao paciente. Quando você vai examinar, o osso alveolar já baixou tanto que o dente fica como dá... Fica mole. Fica mole. E o fato da gengiva ter essa cor mais avermelhada, às vezes sangrar e o dente ficar mole, é um sinal de que alguma coisa está errada? É um sinal de que alguma coisa já está errada. Entendi. É uma inflamação crônica que precisa ser tratada. Precisa ver, precisa procurar. Precisa ver, precisa procurar. Precisa ver, precisa procurar ajuda, né? E quem tem opostoporose, gente? Os cuidados são fundamentais. Vamos ver outra reportagem agora sobre a opostoporose. Os degraus de uma escadinha mudaram a vida da dona Maria da Glória. Eu fui subir, quando eu desci, vem de eu pisar no pé todo, eu pisei no carcanhar. Aí já caí lá adiante, bati no primeiro degrau, bati aqui no quadril, né? No segundo degrau eu bati aqui no meio do joelho com a perna. Ela só foi ao médico dias depois e descobriu que tinha quebrado uma das vértebras da coluna. É dor mesmo, é dor. Que dói, aquela dor assim que desce e aí a perna dá choque, sabe? O que mudou depois da queda? O principal é dirigir, porque eu fazia tudo, né? Não tinha nada. Agora, hoje, se eu precisar de comer um pãozinho, meus filhos têm que comprar. Fico com medo de sair. Fraturas são muito comuns em idosos com osteoporose, que é silenciosa e atinge duas em cada três mulheres com mais de 80 anos. A mulher é muito mais acometida na osteoporose do que o homem, porque os hormônios femininos, eles estimulam essas células operárias a trabalharem. Quando a mulher entra na menopausa, diminui o hormônio e diminui esses estímulos para essas células trabalharem. Vamos comparar com um muro. As células do osso são como tijolos. Ao longo da vida, os tijolos velhos vão sendo substituídos por novos. Mas com o passar do tempo, as células operárias vão ficando cansadas, já não trabalham mais como na juventude. Aparecem falhas, até que um dia o osso quebra. Desaba. Uma vez que esse osso está deficitário por conta dessas células estarem preguiçosas, a sua cicatrização também fica deficitária. E aí essa pessoa vai ficar muitas vezes acamada. E a pessoa idosa, acamada, ela fica mais suscetível às pneumonia e às tromboses, que são riscos graves à saúde e inclusive à vida dessa pessoa. Em 2016, quase 11 mil idosos morreram devido a fraturas causadas por quedas. 6 mil tinham mais de 80 anos. Com 81, ela faz fisioterapia e exercícios em casa para fortalecer os músculos. Mas eu tenho que me esforçar também, né? Não é só eles, né? Eu faço minha parte. A fratura desalinhou a coluna e a bacia. Para compensar, ela tem que usar calçados com salto mais alto em um dos pés. E ganhou uma nova companheira, a bengala, que dá mais segurança. No banheiro, colocou barras e tapetes antiderrapantes. E também não dispensa essa almofadinha na hora de sentar. Ela mora sozinha. As filhas e a neta ajudam nos afazeres do dia a dia. Elas quiserem arrumar, inclusive, para mim, uma senhora, para vir ficar comigo. Mas eu falei, não há necessidade. Porque eu gosto de fazer meus trabalhinhos, sabe? Graças a Deus, não estou com a cabeça ruim, né? Ainda bem, né? Agora, a gente viu o tamanho desse problema, né? Quantidade de gente com a xoporose. Quando alguém descobre que tem a xoporose, doutor Rodrigo, o que fazer? A partir desse momento, quer dizer, importantíssimo que você falou, Mariana, fazer o diagnóstico. Se você tiver o diagnóstico, você precisa tratar. O tratamento começa, além de tudo que a gente já falou, do ponto de vista físico e do meio ambiente, com o uso de medicações. Entre as medicações estão os bisphosphonados, que são medicamentos que diminuem a função do osteoclasto e aumentam a função do osteoblasto. Quer dizer, você vai parar de reabsorver o osso, vai passar a depositar mais osso e aí tem um osso um pouco mais resistente. A xoporose tem a ver com a perda óssea, doutor José Anão? Sem dúvida, existe uma relação entre a perda óssea, porque o arcabouço facial faz parte do esqueleto. Mas ainda o grande bandido da perda óssea na parte maxilomandibular é a parte periodontal. Então a higiene é fundamental, a boa alimentação é fundamental. Que você vai ter, vai ter. Já foi visto em literatura que você pode, inclusive, fazer um diagnóstico precoce da osteoporose pelas radiografias estrorais. Da mandíbula. Da mandíbula, com reabsorções em áreas que usualmente você não tem. E quem tem a perda óssea também precisa tomar esse remédio ou não? Não. Veja, a perda óssea maxilomandibular causada pelo problema periodontal é tratada com a abordagem periodontal. Tá. Se usa, hoje em dia nós estamos tratando muitos pacientes que têm alterações sistêmicas, como, por exemplo, a osteoporose. Eu posso estar tratando uma paciência do Dr. Rodrigo, tá? Então ele vai iniciar o tratamento com os bisfocionatos ou com os MABs da vida. Então, antes disso, a gente tem que eliminar qualquer foco potencial cirúrgico posterior, que a gente vai falar mais pra frente. Vamos falar daqui a pouco. Tem duas perguntas que eu queria mostrar agora. Olha só as perguntas que chegaram no nosso auditório virtual. A Lucimara. Tomar cálcio incomprimido uma vez por dia. Previne a osteoporose? E a segunda pergunta que a gente vai ver agora é do José. Tomar cálcio pode dar pedra nos rins? A gente volta já já pra responder essas questões e muitas outras dúvidas também. Até já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Uma boa notícia, gente. Testes iniciais da Universidade de São Paulo indicam que existe um remédio que mata o chikungunya, aquele vírus que também é transmitido pelo Aedes aegypti e traz muita dor nas juntas. A produção dessa reportagem é da Ellen Nogueira. O medicamento que funcionou contra o vírus da chikungunya chama-se sofosbuvir. Hoje, ele é aprovado para combater a hepatite C. Mas como o vírus da chikungunya é parecido com o vírus da hepatite, cientistas decidiram testar para ver se ele também funcionaria contra essa doença. Eles aplicaram o remédio em células humanas isoladas, infectadas com o vírus. Deu certo. O vírus morreu. Agora, o próximo passo é experimentar o remédio em pessoas doentes para ver como todo o corpo reage. O remédio também já foi testado com sucesso contra o vírus da febre amarela. Nesse caso, ele já vinha sendo usado emergencialmente, mesmo sem pesquisas conclusivas. O fato é que, apesar dessas duas boas notícias, existe um problema. Como fazer mais pacientes terem acesso ao sofosbuvir, já que ele é um remédio de alto custo? Questão para responder depois. Um passo de cada vez, né? A gente está falando aqui de osteoporose. Tem algum passo importante na prevenção dessa doença? Sem dúvida. Eu acho que o mais importante é fazer o diagnóstico, boa alimentação, alimentação rica em cálcio, atividade física e, se for o caso, tratar com medicamento. E a gente está mostrando aqui um exemplo de alimentação rica em cálcio, né? Leite, iogurte e folhas verdes escuras. Quanto comer disso por dia? Essa pergunta é muito importante, Mariana. A gente sabe aí que a gente precisa ingerir em torno de mil miligramas de cálcio por dia. Para que a gente tenha uma ideia, um copo de leite tem em torno de 250 miligramas de cálcio. A mesma coisa com o iogurte. Quer dizer, se você ingerir aí dois copos de leite, um iogurte, mais uma fatia de queijo, em geral você ingerir o que é necessário. Mas tem gente que não gosta ou não pode ingerir leite e seus derivados. Então, vegetais com folhas verdes escuras, brócolis, agrião, mesmo o tofu tem bastante cálcio. Quer dizer, quem quer ingerir cálcio, não vai faltar cálcio na dieta, porque você tem vários alimentos que podem te suprir essa necessidade. E essa quantidade aqui que a gente está mostrando, que seria um copo de leite, um iogurte, e essa quantidade de folhas verdes escuras já daria para um dia. Então, a gente tem mais uma dúvida agora do nosso auditório virtual. Alucimar, tomar cálcio incomprimido uma vez por dia, previne a osteoporose? Não, Mariana, não previne a osteoporose. Como a gente já viu, a ingestão de cálcio, eventualmente até por medicamento, vai ajudar você a ter a quantidade de cálcio necessária para que esse cálcio penetre no osso. Mas mais do que isso, atividade física, exposição ao sol, trabalhar a musculatura, é tão importante quanto ingerir o cálcio. Tem mais uma dúvida? Vamos dar uma olhada do José. Tomar cálcio pode dar pedra nos rins? Pode? Então, como tudo que a gente faz em excesso, se você tomar muito cálcio, você pode ter efeitos deletérios em outros órgãos. Vamos dar uma olhada aqui nessa demonstração para a gente falar um pouquinho desse risco. Pode ficar aqui desse lado que eu passo para o lado de cá. Esse risco de tomar cálcio em excesso, porque você toma um pouquinho, né? Vamos supor que a gente está suplementando cálcio. Então, vamos lá. Vamos fazer de conta, então, aqui, que a gente está colocando o cálcio, que é o cálcio necessário. Você está ingerindo o cálcio. Um copo de leite, uma fatia de queijo, a quantidade de cálcio que é necessário. E aí, está absorvendo. Aqui seria a absorção do cálcio. O cálcio está em vermelho, é a corrente sanguínea. O cálcio está saindo da corrente sanguínea e está entrando no seu osso. Então, o osso está absorvendo o cálcio. E eu estou colocando aqui uma quantidade, que é a quantidade necessária por dia. Em torno de mil miligramas por dia. Mas se, eventualmente, eu faço uma ingestão muito grande de cálcio... Vamos ver aqui, ó. O que a gente consegue perceber é que há um acúmulo de cálcio na corrente sanguínea. Isso aqui pode agir em outros órgãos, não só na estrutura óssea. Então, não adianta você ingerir cálcio a mais do que o necessário. A grande maioria desse cálcio vai ser excretado pela urina, mas muito desse cálcio pode ficar acumulado e causar outros danos, como você mesmo falou, Mariana. E aí, pode ter riscos, né? Tem riscos. Então, nada disso. Daqui a pouquinho, vamos perguntar o seguinte. Será que a osteoporose dói? Será que a perda óssea dá esse sintoma também de dor? Como identificar precocemente os sinais? A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Agora é a hora do dia 1 em 1 minuto. Olá, pessoal. A Polícia Federal prendeu 20 pessoas hoje de manhã no Rio de Janeiro em um desdobramento da Lava Jato que investiga pagamento de propina. Entre os presos estão 10 deputados estaduais do Rio. Segundo a polícia, os investigados recebiam propina e cargos públicos para favorecer interesses do governo do Estado na Assembleia Legislativa do Rio. As investigações apontam ainda que a organização criminosa que fazia esses pagamentos era chefiada pelo ex-governador do Estado, Sérgio Cabral, que está preso. E nos Estados Unidos, um atirador abriu fogo em um bar esta madrugada no Estado da Califórnia. Segundo a polícia, 13 pessoas morreram, entre elas um policial e o atirador, que foi encontrado morto. Mais de 10 pessoas ficaram feridas. Ainda não se sabe a motivação desse ataque. E o Brasil caiu para o último lugar em um ranking internacional que avalia o prestígio e respeito aos professores. Menos de um em cada 10 brasileiros acha que o professor é respeitado em sala de aula e quase 90% consideram a profissão aqui como sendo de baixo status. O ranking de respeito ao professor é encabeçado pela China, China, Malásia e Taiwan. Inacreditável essa notícia. Que coisa mais triste. Impressionante. Obrigada, Calê, pelas informações. A gente se vê de novo amanhã. Até lá. Amanhã não. Amanhã eu estou de folga. Amanhã você está de folga? Então está bom. Amanhã o Paiva Paulo aqui de manhã. Depois você me conta o segredo, tá bom? Beijo então. Até segunda. Tchau, tchau. Osteoporose dói? Como é que a gente sabe que a gente está com osteoporose? Então, Mariana, a osteoporose em geral não dói. Quer dizer, o paciente não apresenta nenhum sintoma. Ela é uma doença silenciosa. Esse é o perigo. Então, na verdade, a gente sabe, por exemplo, que a mulher próxima da menopausa, ou logo depois da menopausa, por alterações hormonais e outras alterações do meio ambiente, ela tem uma chance maior de ter osteoporose. Não precisa ser investigada. E o homem numa idade um pouco mais avançada. Não precisa de investigação ativa. Tem mais uma dúvida, então, para a gente continuar a conversa aqui da Michelle. A cirurgia bariátrica causa a perda dos dentes? Após 14 anos de operada, perdi 7 dentes. Uau, Michelle. Tem relação, doutor José? Bem, a gente tem que imaginar o seguinte. A cirurgia bariátrica, ela já induz a uma diminuição de absorção de nutrientes pelo organismo. Então, se você tiver associado a isso o periodonto, o nosso tecido de sustentação... A nossa melancia lá, inflamadinha. A nossa melancia, ela é um microcosmos. Então, ela reflete o que acontece no corpo todo. Agora, precisaria ver, veja, são 14 anos de cirurgia, 7 dentes perdidos. Eu acreditaria mais isso a uma alteração do periodonto isolada do que propriamente a cirurgia bariátrica. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Agora, a cirurgia bariátrica pode ter relação com osteoporose? A cirurgia bariátrica pode ter relação com osteoporose. Vamos lembrar que o indivíduo obeso, normalmente, ele é menos ativo. Então, ele já tem um osso que tende à osteoporose. E depois que você faz a cirurgia bariátrica, você pode entrar numa síndrome desabsortiva. Quer dizer, você absorve menos nutrientes, sais minerais. E aí, você também pode ter osteoporose. Por isso, tanto antes da cirurgia bariátrica, quando puder, atividade física. E depois da cirurgia bariátrica, controlar bem a absorção de nutrientes e sais minerais. Tem mais dúvida. Muita gente falando com a gente hoje. Hoje, o Tales também quer saber, ó, é possível uma pessoa jovem ter osteoporose? Mariana, a osteoporose, ela não acontece ao acaso, né? Quer dizer, para a osteoporose acontecer, algumas modificações no seu organismo precisam acontecer também. Por isso que ela acontece na mulher próxima da menopausa, ou depois da menopausa, pelas mudanças hormonais. Então, se o indivíduo jovem tem osteoporose, você precisa investigar qual é a causa. Pode ser hereditária a causa? Sem dúvida, deve ter um fator hereditário, mas ele não é o mais importante. O mais importante é diminuição da ingesta de cálcio, no caso da mulher, mudanças hormonais e a falta de atividade física e exposição ao solo. E uma pessoa jovem também pode ter perda óssea, perda de vente? Sim, podemos sim. Nós temos casos de um quadro, é raro, mas é chamado de periodontite juvenil. Ela é terrível, porque ela faz uma perda óssea brutal, acentuada e mesmo em havendo tratamento, você tem uma perda muito acelerada, inclusive com a perda dentária. Muito obrigada pela participação de vocês. Hoje, meu beijo especial vai para o Seninha, nosso sinegra aqui do estúdio que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Seninha! Mostra o Seninha, vai gente! Ah, ele foi embora, já foi comemorar, já foi comer bolo, tá bom, abandonou a gente, tá bom. Amanhã tem Bem-Star Global Direto do Recife com Joelma e Fernando Rocha lá. Até amanhã, gente, se cuida!